Na cultura védica, bom igual ao quê? Alguém tem alguma sugestão? Bom? É. A palavra deva, que é relacionada ao divino, está associada ao quê? Também tem aqui, dentro desse conjunto, a palavra sátua. O que é bom na cultura védica? O que a gente deve buscar na cultura védica? A resposta é relativamente simples. O divino. Estar. Conexão. Um. Com. O divino. Ok? Isso para a cultura védica é... Como é que serve para quem é todo? Divino, você pode chamar universo, você pode chamar qualquer coisa. Um todo. Ok? Se sentir parte do todo. Mas na cultura védica, a cultura védica é uma cultura teísta. Então... Então, na cultura védica é um pouco mais difícil você se sentir um com a matéria, porque a matéria é o plano onde exatamente o dois se manifesta. Mas não é impossível. Mas eles usam muita imagem, muito Deus, assim, de forma didática, né? Para justamente chegar nessa união com o... Mas a ideia... Com o todo. É que... Deixa eu passar uma vez. É, imagina. Que é o preconceito normalmente de quem é ateu, né? Porque... Asi lógico. É. Depende. Na cultura védica, o que é que é o ruim? Se o bom é estar se sentindo um com o todo... Acho que ele está. É. Separar atividade. Foi? Separar atividade. Estar se sentindo... Estar vivenciando... Separar atividade. Tem a ver com a pessoa ser materialista? Talvez. É muito... Esse daqui seria o ruim. A matéria é o lugar onde você consegue fazer facilmente a distinção. Então, por exemplo. Eu e você somos duas coisas diferentes. Sim e não. Sim e não. Em que nível nós somos uma coisa diferente? Bateria é o mesmo. Em que nível a gente não é uma coisa diferente? Divinamente. Tá. Vamos... É... Sair do... Enesteticamente. O meu corpo, ele é o seu? Não. Todo mundo aqui aceita essa proposição? Agora, o meu ar é diferente do teu? Não. Como é que você sabe? O ar que está no meu pulmão é o teu agora? Mas o ar que está no meu pulmão e o ar que está no teu pulmão, em um certo sentido, se comunica? Não. Então, num nível menos material, é um pouco mais fácil olhar uma... Uma... Uma mesma coisa. Certo? Saindo do corpo dois, indo para o corpo três. Amor é uma coisa que a gente vivencia de uma maneira muito parecida? Tristeza? Tristeza? Felicidade? Sim. Os sentimentos, eles são coisas mais comuns, não são? Sim. Se, dentro da cultura védica, a gente é basicamente feito de amor, a gente é basicamente a mesma coisa? Sim. Em um nível menos denso? Sim. Então, num nível, cada vez que a gente vai ficando menos denso, o teu átomo de carbono é igual ao meu? Sim. É. Num nível ainda mais subatômico, o princípio que rege a coesão desses átomos, a energia gravitacional, a energia elétrica, a energia nuclear, é a mesma em você e a mesma em mim? E se todo esse holograma que eu chamo de Tiago, Vitória, qualquer coisa que seja, não passe a ser apenas de uma construção da nossa mente? Se no fundo, no fundo, a gente for formado de apenas um mesmo princípio, que aí na cultura védica vai ser chamado de princípio divino, mas você poderia chamar ela de partícula deus, partícula boca, qualquer coisa que seja. Olhando a partir desse nível, todos somos um, então, nesse sentido, materialisticamente, uma pessoa, mesmo que seja um físico, um ateísta, ele pode olhar e falar, olha, tudo no universo é uma coisa só, é regido por um único princípio, ok? Por uma única substância, por alguma energia fundamental, certo? Dependendo de onde você põe o teu foco, é claro que o meu corpo e o teu corpo são coisas distintas, mas o nível da matéria é apenas um holograma diante do que é o elemento fundador por trás, ok? Porque, numa perspectiva, assim, mais contemporânea, você pode dizer que, em termos real, dólar, ouro, essas coisas todas funcionam como uma moeda, algumas mais valorizadas, etc. e tal, mas todas são moedas, da mesma forma, Tiago, Flora, Vitória, etc. e tal, são moedas com nomes diferentes, mas são de um mesmo princípio, que é a matéria do divino, que é prana, ok? Da mesma forma como tem prana animando esse corpo aqui, tem prana animando esse corpo daí, e a gente é só uma manifestação do prana diferente, mas a gente não é essencialmente diferente, ok? A gente só é substancialmente diferente, mas essencialmente a gente compartilha o mesmo princípio de vida, ok? Não só os humanos, toda existência, até as pedras, até esse computador, ok? Sobrevivemos até aqui? Sim! Tá, agora vamos falar sobre bom karma e mau karma. A ideia é que normalmente a gente está gerando karma, a partir da definição que ficou anteriormente, que é a ideia de que é muito difícil no nosso dia a dia prático a gente estar com a nossa ação perfeita a cada instante, certo? Quando a gente está fazendo ações que estão mais voltadas ao nosso autoconhecimento, a descoberta do nosso processo espiritual, a vivência do nosso processo espiritual, você está num domingo de sol, sentado numa sala no Rio de Janeiro, escutando um monte de coisa esquisita, ao invés de estar na praia, é o da perspectiva verde, o que vai acontecer? Você vai sair daqui e quando você tiver uma crise emocional, você vai ter muito mais ferramenta para lidar com ela. Nesse sentido, quando o mundo estiver explodindo na sua cabeça, você vai ter bom karma acumulado o suficiente para lidar com aquilo de uma maneira menos catastrófica, apocalíptica, ok? Está certo? Está relativamente tranquilo esse conceito de bom karma? E mau karma é aquele tipo de ação mais rajásica e tamásica, que deixa a gente mais separado dos universos. E tudo o que acontece, por mais que as pessoas digam, sei lá, nossa, como a tua vida está boa, como um monte de coisa está acontecendo legal e tal, você fala, não, está uma merda, não sei o que, etc. Você não consegue vivenciar o prazer maduro, não o prazer do tipo Xeroko Kain, mas o prazer do tipo, nossa, hoje eu acordei e estou me sentindo feliz pelo fato de estar vivo, ok? Então, dentro da cultura védica existe esse valor de que sátua faz você viver de uma maneira mais harmoniosa, isso é desejável, isso é bom. Irá, desitamas, faz você viver de uma maneira mais confusa, agitada, turbulenta, obscura, e isso é ruim. Mas a pessoa pode falar, ah, para mim, viver cada dia como uma selva e tendo que dar conta de um leão por dia, é o que eu acho certo e é o que eu quero. Dentro da perspectiva védica, isso é visto como uma sura. Isso faz parte da vida, isso necessariamente vai existir e vai ter que existir para todo sempre. Na perspectiva védica, depois vocês podem ver a Índia como ela é, o caos e o cosmos, que eu falo sobre isso. Essa polaridade, ela não é uma polaridade como a gente tem na nossa cultura católica, onde o bem tem que suprimir o mal. Na cultura védica, há uma tensão entre esses dois polos e essa tensão faz o universo existir e continuar existindo. A perspectiva védica é menos, é maniqueista que é a palavra, não é? A perspectiva védica, os opostos se complementam. Então, o ruim, ele é estritamente necessário para que o bom possa existir. Mas eu não quero entrar muito no discurso filosófico agora, depois vocês podem assistir o Índia como ela é. Eu tenho dito o que é a sura. A sura é essa postura contrária à deva. Deva é a postura divina e a sura é a postura demoníaca. Rádias e tamas são os estados de modulação mental dos a suras. As posturas diabólicas. O que é a postura diabólica na cultura védica? É a postura onde você se sentir um com o divino é visto de uma maneira como algo odioso. Você tem que ser separado mesmo, você tem que brigar e matar, etc. Mas veja bem, isso não quer dizer que um leão, quando come qualquer coisa aí, ele está sendo demoníaco. Ele não está seguindo a natureza dele, ele não está sendo divino naquilo ali. A questão é quando você entende que o teu objetivo é fazer mal aos outros. Ok? Mas, bom, as questões teóricas, filosóficas, assim, mais profundas, eu, nesse momento, não quero entrar tanto, porque eu quero falar sobre um outro ponto. Que é como os carmas se manifestam. Já definimos o karma como a ação não completa. Ah, mas essa não é a única definição possível, não estou dizendo isso. Mas as guias a gente definiu dessa forma. Já definimos bons e maus carmas. Agora, que é, assim, o tchanda histórico. A nossa cultura católica tem a seguinte perspectiva. Existem boas ações e ações virtuosas e existem ações pecaminosas. Tudo bem até aqui? Todo mundo familiarizado com esse tipo de ideia? Então, na cultura católica, você tem um balanço. Você tem ações virtuosas e ações pecaminosas. E você tem o juízo final. Certo? Se você tem virtuosas maior do que pecaminosas, isso implica em? Menos. Para isso. Para isso. Para isso. Se você tem ações virtuosas, menor do que as pecaminosas, as pecaminosas são maiores, isso implica em? Ferro. Ferro. Arder nos mármores. E se isso daqui está semelhante ou bastante equilibrado, o que é que isso implica? Um gatório. Um gatório. Até aqui tudo bem? Vai ficar de cachê. Então, na cultura católica, a ideia de carne envolve um balanço comercial. Ok? Se você ganhou 100 e perdeu 50, você está com o lucro de 50. Se você pagou 50 e... Vocês entenderam, né? Bom, o ponto é que essas duas coisas, elas são intercambiáveis. Elas são da mesma natureza. Ok? Então, essencialmente, virtude e pecado são ações equiparáveis. Elas têm uma mesma régua. Elas são isométricas. Ok? Isso é como sempre a gente pensou a nossa vida. Na cultura católica, a gente fala assim, Ah, mas eu fiz isso de bom, que compensa o de errado que eu fiz. Não tem essa história? A gente não trabalha as coisas em uma balança? A nossa espiritualidade, você chega no padre e fala, Ó, aqui estão as minhas boas ações, aqui estão as minhas boas ações. Pesa aí pra mim. Aí fala, tem que rezar não sei quantos anos de maria, não sei quantos anos de paz nossos, não sei o que e tal. Certo? Porque com a ideia, se você pecou, você tem que compensar isso com boas ações. Todo mundo ainda com o mundo de pé? Sim? Agora vamos fazer boom. Na cultura védica, existe bom karma, que a gente já definiu, e mau karma. Porém, elas são escritas em alfabetos diferentes. O que que significa? Aqui você escreve em alfa, aqui você escreve em A. Ainda que você possa dizer que alfa e A são parecidos, eles não são isométricos. Ou seja, se você na sua vida toda fez um zilhão de boas carnes. Aqui está, um zilhão. Ok? Sim. E aqui você tem um ínfimo. Qual é o resultado final na cultura védica? O ínfimo vai ficar na sua conta. O ínfimo vai aparecer na tua vida. Até você se desidentificar nele. Não importa, em relação ao negativo, o quanto de positivo você fez. O quanto de positivo você fez, só importa em quanto você vai vivenciar coisas positivas. Você vai ter mais alegrias, mas aquele um ínfimo ali vai aparecer como sofrimento. Ok? Até aí tudo bem? Então, na cultura védica, não adianta você só ser um bom mocinho. Você também precisa ser um não bandido. Ok? Entendeu a diferença da forma de pensar? Na nossa cultura, basta você ser um bom mocinho, porque isso implica em você não ser um bandido. Na cultura védica, você ser um bom mocinho não quer dizer que você também, ao mesmo tempo, não é um bandido. Certo? Ok? Até aqui? Bom. Agora, como é que isso se manifesta? Eis a questão. A noção da contabilidade kármica já está ok, não está? Agora a gente tem que falar do aspecto que é a manifestação do carmo. Como é que o carmo aparece e desaparece na tua vida? Porque na cultura védica o objetivo também é se livrar do bom carmo. O objetivo também é se livrar do bom carmo. É se livrar dos dois. É desapegado, mas é se livrar do carmo. É melhor primeiro se livrar do mal carmo. Mas a ideia é o seguinte. Existe um carmo, um desejo lá que não foi completado, etc. Ok? Vamos começar a brincar de jardim de infância. O azul está representando bom carmo. Tá? E o preto está representando mau carmo. Elas estão espalhadas no nosso corpo astral. Elas não são coisas feitas nessa nossa vida. A maior parte dos nossos carmas não vem necessariamente dessa vida. Nada que a gente já está vivendo. Há muitos milênios. Ok? Certo até aí? Então isso é o nosso bank account. Não, ainda tem bastante. Esse é o nosso bank account. Ok? Como é que isso acontece? Vêm os senhores do carmo, que são os astros, os graus. E eles estão operando o carmo no universo. Aí vem um Júpiter. Passa um Júpiter em cima de você. E aí todos os pontos azuis começam a ficar mais disponíveis. Alguns deles pegam e brotam. Viram uma florzinha. Ok? Aí você fala e fala, Uau! Que legal! Agora ganhei um emprego novo. Etc. E tal. Como eu sou uma pessoa boa. Como eu sou uma pessoa estudiosa. Como eu sou isso, aquilo, aquilo outro. Aí a florzinha, ela floresce, desabrocha e ela morre. Mas como você se identificou, ela volta a virar semente. Em um determinado momento. Quando as condições energéticas para aquela semente se manifestar de novo na sua psique, aparecerem através dos astros, ela vai aparecer de novo. Ok? Mas também tem os maus carmas. Quando vem um rarro em cima de você, ele... E pega e chacoalha a tua mente. Aí você fica cheio de processos escuros na tua mente. Super confuso, etc. E tal. Querendo comer doce alucinadamente, etc. E tal. Aí, rarro passa. E naquele momento você pode virar e falar, É, realmente eu sou uma pessoa viciada naquilo. Eu sou uma pessoa dependente daquilo. Eu sou uma pessoa, isso, aquilo, outro. Tem um eu sou. Aí, você de novo, replanta aquela semente do karma. E aí, a gente tem nove colorações para que o nosso karma fique aparecendo e desaparecendo. De uma maneira cíclica, de acordo com alguns padrões. Certo? Existem karmas que necessariamente vão se manifestar nessa vida. Existem karmas que possivelmente vão se manifestar nessa vida. Existem karmas que têm alguma chance de se manifestar nessa vida. Eu não estou fazendo aqui uma grande explanação sobre karma. O curso não é sobre isso. Mas o ponto é... É, num momento onde o karma vai se manifestar... Só um instante. Você pode ter algum grau de livre-arbítrio. Num momento onde dá meio-dia e você fala assim, Pô, Thiago, eu estou com fome. Eu preciso comer, senão eu não vou conseguir prestar atenção em você. Você pode olhar isso apenas como uma sensação e falar, É, interessante. O meu estômago está rolando uma queimação. Mas eu não sou essa queimação. É só eu ficar com consciência ali o tempo todo. E se ela ficar queimando e me irritando, Eu posso só observar essa irritação. Virou uma emoção. Mas eu não sou isso. Eu sou um processo que observa esses sentimentos, emoções, etc. No momento onde você permite que a sensação, a emoção, o pensamento, o sentimento que está comprimido, Descomprima e você apenas olha aquilo como uma panela de pressão descomprimindo, Naquele momento, a luz da consciência te desaprisiona de um karma. Você pode, naquele momento, falar, eu quero comer ou não. Mas nesse momento você já não é mais escravo daqui. No momento da respiração. No momento onde você toma consciência do intervalo. Mind the gap. O que isso significa? Você chega em Londres, aí você olha o metrô e você lembra. Mind the gap. O que isso significa observar o intervalo? Observar o intervalo é no momento onde o teu impulso kármico vem. Você olha para ele e fala, Oi, karma, bom dia. Namastê. Quero te seguir nesse momento ou não. A chance de você ter conseguido fazer isso é baixa. Mas dá. E aí você olha para ele e fala assim, É, nesse momento eu quero tomar essa ação ou não. Mas não foi uma coisa que, tipo, Veio a fome e ela disse, ah, eu tenho que comer ela. Então, tipo, veio a vontade de dar um murro na cara da pessoa. Karma não é você dar um murro na cara da pessoa. Karma é você fazer isso de uma maneira onde você não percebeu que você estava fazendo isso. Entendeu? Da mesma forma como a Arjun pega a flecha, puxa e atira um monte, mata um monte de gente, Aquilo não necessariamente virou karma. Porque para ver a karma a gente já definiu que você tem que estar sem a tua presença completa, Ou sem o teu desejo completo, ou sem a informação completa. Então, não é o que a gente faz que gera karma. É a falta de consciência em relação ao que a gente está fazendo que provoca a escravidão do karma. Mas não é a cultura de verdade.